Muito bem-vindo a mais um tutorial aqui no canal e desta vez vai ser para você que não tem um Photoshop em seu computador, tá? Este é um site que é um aplicativo aí, um programa online, tá? Que a gente consegue utilizar bem semelhante ao Photoshop. Está aqui o site photopia.com, você pode adicionar, acessar aí. E ele tem um visual bem semelhante aí ao Photoshop, tá? E vou ensinar para você como fazer para remover o fundo de uma imagem aí sem ter o Photoshop. Então a gente vai fazer de forma totalmente online. Primeiro passo, a gente vem aqui em novo e vamos criar um novo arquivo. Colocamos aqui as dimensões que a gente desejar e aqui em opção transparente vamos em criar, tá? Criando aqui, vamos adicionar aí a nossa imagem, tá? Eu baixei uma aqui, eu baixei uma laranja para a gente adicionar aqui. Só vamos arrastar também, mesma coisa que o Photoshop que a gente costuma fazer sempre. Vamos posicionar aqui no meio e damos o Enter para adicionar. O que a gente vem fazer agora? Vem aqui na ferramenta de laço poligonal, clicamos aqui na segunda opção, ó. Vamos em laço poligonal. E vamos selecionar aí o nosso objeto. Vamos dar o Ctrl mais aqui para aproximar. Para ficar mais fácil da gente enxergar aí, tá? Então é aí que a gente clica e vamos selecionando aí o nosso objeto totalmente em volta, tá? Essa é uma opção que eu gosto de utilizar, que é a ferramenta de laço poligonal, que a gente consegue trabalhar da melhor forma e contornar bem aí a nossa imagem, o nosso objeto que a gente precisa utilizar. Então a gente vem aqui e vamos selecionando aí todo o nosso objeto até contornar todo o que a gente precisa, tá? Eu vou acelerar o vídeo aí para não demorar muito. Então assim que eu tiver selecionado tudo, a gente volta. Então galera, aí a gente já selecionou todo o nosso objeto. Pode ver que ele está aí em todo o contorno. Dei um Ctrl menos aqui para diminuir o zoom. E a gente pode vir aqui. Primeiramente a gente clica com o botão direito e vamos aqui na opção inverso, tá? Ele vai selecionar tudo que a gente não quer, a gente quer apagar. E a gente vem aqui na ferramenta de borracha e a gente pode clicar aqui. Ele vai dar a opção de rasterizar, damos o OK e a gente pode ir apagando. Podemos aumentar aqui também o tamanho do nosso pincel. Aqui e podemos apagar tudo que não precisamos, tá? E aí viemos na ferramenta de laço poligonal novamente, clicamos com o direito e vamos aqui em deselecionar. Ok, já está removido o fundo aí do nosso objeto. Pode ver que não tem nada ali, podemos adicionar algum retângulo aqui embaixo. Só para a gente visualizar aqui, vamos criar aqui e puxamos aqui com a camada para baixo do nosso objeto. Pode ver que foi removido o fundo da nossa imagem, do nosso objeto. Muito simples, muito fácil aí que a gente pode fazer sem ter um Photoshop instalado no computador, tá? Visual bem semelhante ao Photoshop, as ferramentas aí também são bem semelhantes. Eu indico esse site aí para você criar os seus projetos rapidamente, sem precisar instalar nenhum programa. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários aí e não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Até a próxima! Fui! Fui!